mulher no estádio futebol não é para mulheres mulher não entende de futebol vai para casa cozinhar que o dia das mulheres não seja apenas de flores e parabéns mas sim de respeito e conscientização para todos os outros dias e aí e aí e aí e aí e aí e aí